Oi gente, tudo bem com vocês? Fala, bom dia! Bom dia! A gente acordou agora, são 7 horas da manhã A gente tá de volta aqui na Califórnia Porque assim que a gente chegou no terço O meu marido recebeu um e-mail do chefe dele Falando que ele tinha que fazer um workshop Aqui em São Francisco Quer dizer, não aqui em São Francisco Porque eu não tô em São Francisco, eu tô em Santa Cruz E então a gente voltou pra cá Pra Califórnia Então eu vou mostrar pra vocês como é que vai ser meu dia hoje O Gabriel não tá aqui, ele tá trabalhando Lá em São Francisco E agora a gente vai sair pra tomar café da manhã Num lugar que chama The Bagary Eu perguntei pra Laura o que ela quer comer de café da manhã Ela falou que ela quer comer bagel Então o vídeo de hoje vai ser um vlog Quem é, Laura? Você quer comer bagel? A Laura quer comer bagel Você quer comer bagel? E o Théo tá aqui na cama, quietinho, né Théo? Vamos ver aqui, minha mamãe Vamos ver aqui, minha mamãe Vamos ver aqui, minha mamãe Então é isso Então a gente vai começar o dia tomando café da manhã E eu vou mostrar pra vocês tudo que a gente vai fazer hoje Vamos ver aqui, minha mamãe Chegou o bagel Hum, tá gostoso? É Você quer comer mais? A Laura comeu Um pouquinho mais do que a metade Saímos da The Bagary E agora eu vou levar a Laura num parquinho que tem aqui do lado Bem perto Pra ela fazer bolinha de sabão E agora eu vou levar a ler E agora eu vou levar a ler A CIDADE NO BRASIL 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 Carre graduate CIDADE NO BRASIL Acabou Musique A CIDADE NO BRASIL Busque A CIDADE NO BRASIL Busque 1, 2, 3... Ah! Você tem que esperar, eu vou alajar! Tá, vamos nadar! Vai! Bate o pé! Bate o pé! Ai, chegou! A gente veio nesse restaurante aqui pra comer, o nome é El Palomar, e aqui é muito gostoso, é comida mexicana, então a gente vai jantar aqui agora. Eu vou mostrar pra vocês a comida quando chegar. Ele é tão bonita! Ele é tão bonita! Ele é tão bonita! Ele é tão bonita! Ele é tão engraçado! Ele é tão bonita! Essa comida é muito gostosa! Aqui é feijão, arroz, abacate, carne de corpo desfiada, e a Laura tá comendo quesadinha. Quesadinha! Que chama, que é isso daqui, olha! É muito gostoso, gente! Eu amo comida mexicana! O único problema é que às vezes é muito apimentado, mas essa daqui é muito gostosa! Muito bom! A Laura vai pegar todos os meus abacates! A Laura adora abacate! Nunca vi! Né, Laura? E aqui eles tem esse costume, como eu já falei, né? A gente comeu o abacate com a comida, salgado! Outra coisa! Ela tá tentando comprar uma comida também! Ok! Esse restaurante que a gente tá é o Palomar! Lá em cima, no andar de cima, tem aula de dança! Então todo dia é uma coisa diferente! Hoje é salsa! Eu trouxe meus pais aqui quando eles vieram pra cá e eles fizeram uma aula, se eu não me engano, foi de salsa! É bem legal aqui! O salão é grandão de dança! É bem bacana! Ó, e a gente tá saindo aqui agora, de novo, à noite, Santa Cruz! Sempre tem gente tocando música! Eu tô aqui no escuro! Você quer ir no escuro, amor? É a música! É a música! Como você tá aqui? Aqui, ó! Todo mundo tocando violão e tal! Sempre amei! A Laura, ontem à noite, ela falou assim... Ela tava na cama, né? Aí ela olhou pra mim, aí ela fez assim... Nossa, parece até aquele cara... É... Henrique Iglesias! Igualzinho! Você vê? O cara que... Gente, parecia o Henrique Iglesias! Será que era o Henrique Iglesias? Henrique Iglesias! Henrique Iglesias! Você não conhece o Henrique Iglesias? Você não conhece o Henrique Iglesias! Você não conhece o Henrique Iglesias! Não! Ele estava caminhando com uma capa! Tá! Eu acho que era ele! Mas, enfim... Ontem à noite, a Laura sentou na cama e ela fez assim... Mamãe! Eu quero ser uma bailarina! Aí eu falei... Gente, de onde ela tirou isso? Eu nunca fiz aula de balé! Eu não gosto de balé! Eu gosto de jazz! Sempre gostei de jazz! Mas aí ela falou isso! Ela falou... Aí ela não satisfeita, ela continuou! Ela falou assim... Mamãe, compra pra mim um vestido de bailarina! Aí eu falei... Laura, de onde você tirou isso? Ela... Eu quero ser uma bailarina! Aí ela falou... Mamãe, vamos comprar um vestido! Eu falei... Laura, são 10 horas da noite! Não tem nenhuma loja aberta agora pra comprar vestido de bailarina! E aí hoje eu falei com a minha mãe no Skype! E a minha mãe tava falando pra mim que ontem... Ela tava na aula de dança dela! E... Tava tendo aula pra criança de balé de 3 anos! Ela falou... Poxa, ia ser tão legal se a Laura estivesse aqui! Que eu ia levar ela pra fazer aula de balé aqui, né? Aí minha mãe falou... Eu acho que é telepatia! Eu e minha mãe, gente... A gente tem uma coisa muito forte de telepatia! Muita coisa já aconteceu comigo e com a minha mãe que assim... Nada explica, entendeu? Da gente pensar a mesma coisa, da gente ter o mesmo sonho... Mais de uma vez já aconteceu isso comigo e com a minha mãe! E agora com a Laura, né? Com a minha mãe e com a Laura! Então minha mãe tá achando que a gente tem uma telepatia aí muito forte! Eu adoro essa loja aqui, gente! Olha! Vem um monte de luz legal aqui! Umas coisas, ó... Pra botar assim no... No... No teto! Tem muita coisa bacana! Não! 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 Ele é tão louco! Sério? Sim, cara! Você tem uma receita muito terrível! Gente, eu acho que é o Henrique Iglesias que acabou de passar aqui de novo! Ele tá seguindo a gente! Não! Não! Eu acho que é ele! Igualzinho! Gente, isso não é ele! É o irmão dele! Dizem que a gente tem em algum lugar do mundo uma pessoa que é exatamente igual a gente, né? Você vai ter que fazer uma foto de foto de Henrique! Eu vou botar! É porque eu não consegui pegar... Eu não sei! Eu não sei se eu consegui pegar o rosto dele na câmera! Mas eu acho que era ele! Eu tenho quase certeza! Ah, ele tá andando lá ainda! Eu acho que eu vou lá pra ver se é ele mesmo! Nossa, minha avó era apaixonada pelo Hooli Glasses! Pelo pai dele! Mas então é isso, gente! Então eu vou terminar o vlog de hoje agora! A gente acabou de jantar e esse foi o nosso dia! Eu espero que vocês tenham curtido! Não esquece de curtir esse vídeo! De se inscrever no canal pra ver os próximos vídeos! Um beijo pra vocês! Tchau!